Bem-vindos à fraternidade, eu me chamo Rafa JP e hoje a gente tá fazendo uma gameplay com os meninos aqui da fraternidade Diz oi amigo, Akira Oi, tudo bom? Bruno Ah, o Bruno não pode falar, a gente ficou comendo grilo agora aqui E Matheus Matheus Então vamos lá pra partida então, espero que vocês gostem Já quebrou o vidro aí pra vocês? Mas acho que não vai ser não, porque é time fechado É, às vezes acontece, mas é muito difícil Tá todo mundo de celular aí que tá jogando Eu estou no celular? Você tá no computador? Meu coração tava batendo Mas tem algum tipo de emulador Não sei Onde que ele tá? Ele tá no cemitério? Ainda vou ouvir Eu tava pequeno na hora É o Reaper Ah, é o Reaper? Respeita a minha história, vagabundo É o ventilador Olha, eu achei o Nanico aqui, catando papel no meio do... Só no cemigo Ai, ai Aonde que você tá, Akira? Akira? Acho que a Akira caiu Eu tô... Vou cair É, eu vi Não cair Você tá onde? Ah, eu tava dando 360 É, amiga, você tem que se comunicar comigo, porque se eu... Desculpa, eu tava no... Tava no... Nas paredes que quebram No meio É, eu ia te tancar, mas tu não falou onde você andava Desculpa Eu vou dar a caveira Ah, bobão Ah, ele é muito fácil de eu trazer 360 Deu Agora você vai Já Já deixei ele te coisear aí Deu pra fugir? Que agora eu já tô com dano, né? Deu, né? Ele... Ele não é bom, não Ele não é bom, não É, tu viu que ele errou várias vezes, ó Pra tirar É... Bruno, você tá onde? Ou o Bruno pode falar? Aqui Aqui, ó Ele sai de mim Tá, tá perto do tapete? Eu vou lá perto do tapete Então alguém pode me curar, por favor? Eu vou mandar o portal Tá, me manda, então Que eu vou... Deixa que eu aceito, gente Que eu vou ser curada aqui Tá Você já não tá mais comigo Nossa, Caetê Ele não tá mais comigo Nossa Ah, pegou Vai, me salva Me cura, me cura, me cura Me cura pra mim lá Você precisa me curar? Como é que eu vou lá Se tu não me curar? Me cura Ah, tu passou de volta no portal Não tinha visto Me cura, me cura Aqui, aqui, aqui Pode continuar fazendo os... Os... Os gerador, Gardner Bruno Mara pra poder roubar a Palette Senão a gente vai se derrubar da Palette Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Tá, me larga, me larga, me larga, me larga Vixe Tá, eu não vou conseguir te tancar, viu? Eu vou só te salvar, Explore Porque eu tô doente agora Entra aqui Vem aqui, vem aqui Faz, faz Lupe aqui Só cuidado Não te encosta na parede Bruna Bruna Tô aqui Me cura aqui Aqui Obrigada Ah, eu salvei bonito Mereço créditos Que se fez Eu vi Pois é Meu amor Espero que você esteja no céu Essa vai dar boa Essa partida Pelo que eu vi Nossa Você totalmente Isso aí O que que tá acontecendo Com o Explore? Explore O que aconteceu com você? Tá caindo que nem banana Eu não me acostumei que ele fique invisível Essa tu cai, né? É Ah, entendi Ah, entendo É que Explore O Explore também é vulnerável, né? Me confundi com a fumaça Ou É Com o negócio Da luzinha Ah É que é É bem complicado mesmo De ver onde ele tá Ó O Bruno tá trabalhando aqui Ele fez Quebrou todas as cadeirinhas aqui Do Do cemitério Eu sinto saudade De ouvir a voz do Bruno O Bruno tá quieto Não tá Aqui Quem tá aqui? Tá na parede que quebra Atrás da parede Nas parede que quebra Atrás da igreja Ah, tá Eu tô aqui também Olha o Bruno Ah, não Eu tô no cemitério Bom, eu vou fazer esse gerador aqui agora Ninguém Ah, ela tá lá Poxa Não Ele pegou ela de novo Eu vou lá salvar ela Continue fazendo gerador, gente O Bruno tá do lado dela Tá do lado lá Ah, mas é que o Bruno Se ele se machucar ou cair Vai ficar ruim Porque ele quer o depoço Que pena, né Maria Esse ripé é ruim Caitei ele por três máquinas E ele agora tá me focando Ele é ruim Eu tô falando Peraí, agora eu vou te tankar Vai, vai Ó, eu vou te tankar Não, não toca Rafa, deixa Não, não Tanca pra Gardner Que eu vou fugir Ai, a Gardner te salvou O Bruno vai cair E ó Então você levanta a Gardner Explore Que eu vou lá ajudar A Gardner tá morto Ah, o Explore tá morto Jesus Era pra gente ter ganhado essa partida Eu não vi que vocês todos caíram Ele vai atrás de mim Ele vai atrás de mim Meu Deus do céu A gente vai ganhar Calma, calma, calma Ele não me achou ainda Ele só veio aqui Mas ele não me achou Eu vou lá levantar Eu vou lá levantar o Bruno Pro Bruno continuar Fazendo gerador É o seguinte Eu vou mandar Não, o portal não é bom agora Não, não manda não Porque aqui o mapa é pequeno Ele vai matar todo mundo Eu já levantei o Bruno Deixa eu curar ele aqui Já vou atrás de você Sai, sai, sai Sai, sai Pode ir Vai, vai Bruno Que eu tô atrás de você Nem que eu caia Caralho, mega portal Pode mandar portal Manda que eu Que eu pego aqui Calma aí Pega o portal aí, Bruno Pega Ah não, Bruno não pode Não vai dar Não deu pra pegar Porque o Bruno tava coisando Bruno tem aqui Essas coisas Faz o loop aqui, ó Passa, passa, passa Agora eu já passo Não, não vou passar não Eu não vou passar não Porque senão ele vai me derrubar Passa, Bruno, boa Se eu passar Militastes É Agora se tu Agora o Bruno tem que ir Agora o Bruno tem que ir de novo Agora vocês se curem primeiro Sim, eu vou fazer a máquina E o Bruno que vai Tem que evitar de passar Nesses portal Quando ele tá perto Porque senão fica sombra Ele derruba Ele chega bem rapidinho No outro lado Porque o mapa é pequeno Ah, eu amei que o Bruno Faz o portal do lado da cadeira Vamos Que ele de cura rápido, né Lá vem o Bruno Meu herói Ai, Bruno Obrigada, Bruno Você me cura aqui, Bruno Que ele não vai achar Que nós estamos aqui Vai Ai, ele sabe sim Não, me larga Me larga, Bruno Que ele sabe sim Que nós estamos aqui Não, Bruno Ele não tinha nós visto O Bruno quebrou o palito Ele tava passando reto Ai, Bruno Foi triste Foi triste Bruno O Bruno se desesperou Bandei o palito Ele tava indo pro outro lado Do Bruninho É, agora sim Me trouxe ele pra mim Que tristeza Eu tô sentindo Que essa partida vai ser linda Vai, vai, vai É A Rafa, o Bruno Eu e o Matheus Estamos chegando Eu rata por três Máquina Quando ele me acha Que aposta Como é que você vai me fazer Meu Deus Ele fecha a janela Não 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 Ai Não Cai Fui pro lado errado Eu salvo Não creio Essa é minha segunda vez? É É Mas eu não Eu Eu acho que o Bruno Que é melhor salvar, né gente Eu não morro ainda Não, Bruno É melhor salvar Que eu vou ter coisa diferente Ixi Não, agora Não, não Vai ter que ser você Vai ter que ser você Vai ter que ser você Prestes Porque eu fui pro porão Mas eu não tenho a Titan Eu fui pro porão Meu filho Ah, mas é porão É Vai, Bruno Faz o gerador Que você é rápido No gerador Vai Socorro Socorro Vai, vai, vai Agora termina Tá quanto tua máquina aí, Bruno? Bruno Tá vindo porão atrás de mim Ah, então tá bom Agora tu te cuida aí Porque ele Não é tão bom assim Ele é cego Ele é cego É, ele não é tão bom Não Lixo, lixo Deixa eu pegar alguma coisa aqui E vou lá Eu vou ficar com ele, tá? Tá Só tenta E eu acho que ele vai desistir É, então tenta Eu acho que ele desistiu Tenta sair Vou mandar mais o portal Tenta sair de perto dele Pra o Bruno Poder abrir o portão E aí Senão você Eu já tô aqui no portão E eu vou mandar Não, não manda portal azul nenhum Pelo amor de Deus Não vai mandar portal azul Porque se tu mandar portal azul Ele sabe de qual portão você tá Entenda intenção Manda mensagem Eu tô no portão do tapete vermelho Eu vou mandar portal Acho que o Bruno vai conseguir aceitar Não sei Rafa, tu aceita Máximo perto do Bruno, tá? Agora manda pro Bruno Por causa que ele tá sem Ele tá Eu vou tentar tancar ele Bruno, eu abri o portão Vem pra perto do portão Não adianta o portal agora Ele tá aqui comigo Vem, deixa eu Ah, ele pegou o Bruno Meu Deus Ele tem detenção? Ele tem detenção? Ele tem detenção? Tem, né, Bruno? Ai Ah, meu Deus Eu não acredito Eu não acredito que vocês fizeram isso, gente Que vocês foram morrer no portão, gente Pelo amor de Deus Não, eu falei pra você Eu falei pra você que ele tava aqui Que não era pra você vir Bruno, você tenta se curar, Bruno Ele vai me colocar ainda no chão Pra que eu sentar a cadeira Vai, agora corre Vai, vai embora Vai embora, Bruno Eu vou tentar salvar Ele vai atrás de você Vai, Bruno Cuidado com a névoa Tu tá com muita, muito Ainda falta muito pra você? Boa Nossa, jogaram bem Ele tá aqui comigo Ele vai me botar na cadeira Rafa, você tem ideia? Eu vou te salvar Calma aí Ele tá de olho vermelho? Tá Ah, meu Deus Não vai dar Não, eu falei que eu já morria Jesus Que inferno Outro portão tá aberto? Ah, gente, mas não foi tão ruim Eu caitei o Hunter Fiz duas máquinas Você não cai direto pro Rafa Não, eu sei, eu sei, eu sei Mas agora ele não garante nada É Nossa Rafa, você sabia que tu caía, né? Se ele desse a tua tapa ali Eu sei, amigo, eu sei Eu tava indo pro canto por causa disso Porque pra ele não me acertar, né? E aí o empate do que eu mandei o Rafa Oi? Oi Melhor empate do que uma derrota Verdade, amigo Mas a gente podia ter ganhado Mas jogamos bem A gente podia ter ganhado Se não tivesse passado no portal, né, senhor? Akira E na hora que ele falou Ele falou que tem detente Ele falou que tem Eu passei aqui no portal Ai, Jesus Mas foi bom Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você também quiser gravar com a gente E aparecer aqui no canal Não deixe de estar se inscrevendo Na descrição do vídeo Eu vou deixar o link do nosso Discord E a fraternidade Lá você vai estar podendo entrar Todas as sextas-feiras no Brasil Às 8 horas A partir das 8 horas Até às 11 horas Eu estou lá em Cal E vou estar gravando Para estocar vídeos aqui para o canal Ok? Então, você pode estar indo lá E ficar esperando na salinha De fila Para entrar Para jogar com a gente, tá? Eu vou estar esperando todos vocês Não se esqueçam de Se inscrever no canal De deixar o seu like De compartilhar Que isso é muito importante Para que o canal venha a crescer cada vez mais E a gente possa estar trazendo eventos Bem legais para vocês Com mais frequências, tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau